Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Tal como já foi aqui hoje referido, a freguesia da Quinta do Conde tem hoje mais de 30 mil habitantes, mas se recuarmos há 30 anos, por exemplo, em 1991, tinha cerca de 8 mil habitantes. É por isso uma das freguesias com maior taxa de crescimento do país e este crescimento coloca, obviamente, uma pressão demográfica que é evidente e que é colocada sobre todos os serviços públicos daquela freguesia. Sente-se nos equipamentos educativos, sente-se nos equipamentos de segurança e sente-se naturalmente também nos equipamentos de saúde. É por isso, e tal também já foi referido, existe uma escassez de médicos de família, esse é um problema que deve ser resolvido, e sente-se também nas atuais instalações dos equipamentos de saúde e nas atuais instalações do Centro de Saúde da Quinta do Conde. É por isso que entendemos que esta é uma aspiração legítima e saudamos, por isso, os mais de 4 mil peticionários que entregaram nesta Assembleia da República a petição, que deu origem a estes projetos de resolução, e reiteramos a necessidade de construir o novo Centro de Saúde na Quinta do Conde. E o Governo não está, como já deu mostras, disse mesmo, desatento relativamente a estas necessidades de qualificar os espaços de atendimento e dos equipamentos de saúde do Distrito de Setúbal, e é por isso que nós hoje podemos dizer que temos equipamentos de saúde requalificados e que temos novos equipamentos de saúde no Pinhal Novo, no Torrão, em Alvalade do Sado, em Sines, e que temos mais 3 unidades de saúde em Corroios, na Baixa da Banheira, no Alto Seixalinho, que em breve estarão operacionais. Este esforço tem sido, aliás, extensível a todo o país. Sabemos bem que desde 2015, desde que o Partido Socialista é Governo, existem mais 25 mil profissionais de saúde e que o Orçamento de Estado para 2021 veio reforçar em mais de 700 milhões de euros o Orçamento do Serviço Nacional de Saúde e em mais de 4 mil profissionais, que já se vinha juntar aos mais de 1,5 mil milhões de euros que o Orçamento de 2020 e o Orçamento Suplementar dispunham. Ao mesmo tempo e durante os últimos anos, a dotação orçamental subiu com os Governos do Partido Socialista em cerca de 6% para o Serviço Nacional de Saúde e durante os Governos do PSD e do CDS desceu em cerca de 1,8%. A despesa do Serviço Nacional de Saúde desde 2015 aumentou consistentemente em mais de 2 mil milhões de euros e, portanto, ao longo dos últimos anos foi possível recuperar o desinvestimento estrutural a que o país e o Serviço Nacional de Saúde estiveram sujeitos a quando da governação dos partidos de direita. É por isso que a isto se soma naturalmente o esforço que o país teve que fazer para combater a pandemia de Covid-19 e é óbvio que a resposta à não Covid foi afetada. Foi afetada em Portugal, como foi afetada em todo o mundo. Mas esta resposta só foi possível porque o Serviço Nacional de Saúde demonstrou ter uma enorme resiliência e porque os profissionais de saúde que trabalham no Serviço Nacional de Saúde demonstraram ter uma enorme resiliência e uma enorme capacidade de trabalho. Mais uma vez, e apesar do desinvestimento estrutural a que o Serviço Nacional de Saúde esteve sujeito a quanto da governação dos países de direita. Nós iniciaremos em breve a discussão para o Orçamento de Estado de 2022 e esta é também uma boa oportunidade para que estas opções sejam plasmadas em propostas para melhorar, no fundo, o serviço que é prestado a todos os portugueses. E, portanto, e como já disse, se esta é uma legítima aspiração dos moradores da Quinta do Conte, aquilo que é menos legítimo é o aproveitamento político que se possa fazer deste tema e que se tem vindo também a tentar fazer relativamente à construção do Centro de Saúde da Quinta do Conte. O Governo e a ARS de Lisboa e Valdo Tejo já afirmaram por diversas vezes, consideram este investimento como um investimento prioritário na região de Setúbal. Este investimento, que tem um valor de cerca de um milhão de euros e um prazo de execução de dez meses, tem um concurso público que foi já lançado. Ou seja, aquilo que poderemos assistir e a expectativa que temos é que, em breve prazo, a Quinta do Conte possa vir a ter o Centro de Saúde, o novo Centro de Saúde construído e esta realidade só é possível não com este aproveitamento político que muitas vezes tenta fazer deste tipo de propostas e deste tipo de necessidades das populações, mas com o trabalho e com o empenho que tem existido por parte do Governo do Partido Socialista, não só de dotar o Distrito de Setúbal, apesar da pressão demográfica que existe, não apenas na Fregsia do Quinta do Conte, mas em todo o Distrito, de melhores condições de saúde, de melhores condições de atendimento na área da saúde, mas também com o esforço que tem vindo a ser feito por parte do Governo do Partido Socialista para que o Serviço Nacional de Saúde recupere do desinvestimento que sofreu durante vários anos. E, portanto, temos boas notícias relativamente à construção do novo Centro de Saúde da Quinta do Conte. O concurso já foi lançado e aquilo que esperamos é que a breve prazo este Centro de Saúde seja uma realidade e que as aspirações dos habitantes da Quinta do Conte sejam realizadas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.